Música Cerca de 550 militares do exército participam de um treinamento de defesa em caso de uma invasão territorial na Amazônia. A operação Maquifaro foi apresentada na manhã de hoje no auditório do comando militar da Amazônia. Durante a instrução foram dados treinamentos de guerra contra possíveis invasores. Essa operação nós estamos adestrando a estratégia da resistência. É uma estratégia puramente nacional, ela não foi importada nem copiada de nenhum outro país de uma grande potência, mas ela é fruto das experiências que deram certo. Participaram da instrução 550 soldados de Manaus e dos municípios de fronteira. Não só as operações de faixa de fronteira, mas como as outras hipóteses de conflito ou crise que a gente possa ter com vizinhos ou com países de outro continente, elas são exaustivamente testadas porque o povo brasileiro precisa disso e não nos perdoaria se numa ocasião real a gente não tivesse essa capacidade de defender o patrimônio brasileiro contra qualquer tipo de ameaça. A operação será realizada até o dia 14 deste mês, em Manaus, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e Caracaraí, em Roraima. O segundo dia de prova do Enem foi complicado para muitos candidatos. Eles enfrentaram chuva e alguns não fizeram o exame por falta de energia elétrica nas escolas. Antes do início das provas, os candidatos já enfrentavam um desafio, a chuva. Mesmo assim, confiança não faltou. Tinha que me abalar lá, depois da barreira, para vir fazer a minha prova aqui, para garantir a minha vaga na faculdade. A Adna foi em busca de uma vaga no curso de administração. Vaz de chuva a gente está aqui, né? Cada aluno veio aqui. A expectativa é alcançar uma vaga na faculdade, né? Poder ter um sonho, um sonho realizado. Com poucos minutos para fechar os portões, correria. E quem não chegou a tempo, ficou do lado de fora. Tentei, agora para casa, né? Não posso fazer nada. Só aumentar e esperar o próximo ano. Na escola estadual Helda Biton, na Compensa, Zona Oeste de Manaus, a falta de energia atrapalhou os candidatos. Só aqui, segundo a direção do colégio, eram cerca de 3.200 inscritos. Por isso, muitos desistiram. É difícil, porque a gente está um tempão esperando, aí está sem energia, todo mundo com fome. E não tem condição de a gente ficar esperando, quero que a gente fique esperando até a energia chegar e até agora nada. Prefiro desistir, né? Só neste colégio, 1.154 candidatos foram prejudicados por conta desse problema. Todos vão poder fazer a prova em nova data. Foi o que informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. O gabarito oficial do Enem deve ser divulgado até a próxima quarta-feira. Já as notas só serão conhecidas em janeiro de 2015. Muito bem, não foi só essa escola, não, que teve problemas de energia elétrica. Nós vamos conversar com a repórter Maritana Santos, que traz para a gente outras informações. Olá, Maritana, boa tarde. Olá, boa tarde, Amaral. Olha, no total foram 3.200 alunos prejudicados por não fazer a prova na Escola Estadual Helda Biton, na Compensa. E 440 na Escola Estadual Adelaide Tavares de Macedo, no Alvorada 1. Mas esses alunos vão ter o direito de refazer os testes. A informação foi confirmada pelo INEP. Eu vou conversar agora com Ana Donizete, que é gerente do Ensino Médio. Ana, como vai ser o procedimento? Seja bem-vindo à TV em Tempo. Esses alunos vão ter o direito de fazer as provas? Já tem uma data definida? Boa tarde. Sim, eles vão ter sim. A própria imprensa vem divulgando que assim que o INEP receber as atas da avaliação da prova de ontem, que não foi realizado e os motivos, eles já irão agendar uma nova data para esses alunos, para que eles possam fazer a sua prova. Então, acho que cabe agora todos ficarem tranquilos e aguardarem esse chamado do INEP, que vai ser via imprensa oficial, via imprensa geral, mensagem no celular, e-mails, etc. Então, todos serão chamados novamente para uma segunda chance. A prova, obviamente, deve ser diferente da primeira. Com certeza. Nós vamos ter uma outra prova, eles vão poder realizar as questões no mesmo tipo, no mesmo nível. Com certeza, as questões serão balanceadas da mesma forma. Então, acho que o candidato que não conseguiu ontem realizar a prova por conta dos problemas que nós tivemos na cidade, dessas duas escolas, é o Dabiton e Maria Luz, né, que não foi realizado, eles aguardem que serão chamados sim. Tá aí, então, volto com você no estúdio, Amaral. É só os alunos aguardarem, então, a confirmação da nova data. Amaral. Obrigado, Maritana Santos. Atualizando para a gente os números, importante lembrar ainda aos candidatos que não compareceram para o exame, que esses não têm direito de realizar a prova de segunda chamada neste caso. Daqui a pouco, 11 casas são prejudicadas por desabamento de galpão na Zona Sul. E ainda 15 mil turistas devem passar por Manaus até março, em mais uma temporada de cruzeiros. Daqui a pouco, 11 casas são prejudicadas por desabamento de galpão.